Zontz S350, nesse vídeo aqui vamos falar tudo a respeito aqui dessa máquina, custo-benefício, ficha técnica e também valor, e bora pro vídeo. E a gente vai começar a falar sobre o seu motorzão, ela tem um motor monicilíndrico, 4 tempos, DOHC de 4 válvulas, 348 cilindradas, ela está na categoria de 350, a sua potência máxima é de 41 cavalos a 8.300 RPM, e já o seu torque máximo é de 3,34 quilos força métrica a 7.300 RPM. A sua velocidade final é na casa dos 144 km por hora, mas de acordo com alguns donos dessa moto aqui, o pneu de dono, ela chega até 160 km por hora, ainda mais essa aqui que é a S350, que ela tem um motor mais, digamos assim, como se fosse um stage de fábrica, entendeu? Ela tem um motor melhorado, motor mais agressivinho. Ela tem um câmbio de 6 velocidades e a sua embreagem é uma embreagem deslizante multidisco com lubrificação, ou seja, uma embreagem banhada a óleo, uma embreagem muito top, uma das melhores embreagens que tem no mercado, aquela embreagem que você abaixar não vai dar aquela freadona brusca, vai frear suave o motor. Uma das coisas que eu acho mais top nas Hondas é a sua suspensão, do tipo invertido, bem legal mesmo, já a sua suspensão traseira é do tipo central, pode reparar que essa moto aqui é igual a Honda CB1000, ela tem só de um lado aqui, ela não tem dos dois lados, repara bem, não tem balança aqui desse lado aqui ó, e isso deixa a moto muito braba e linda também né, olha isso, é um ar mais sofisticado né, um ar de moderno né, onde dá pra ver perfeitamente a roda, olha isso, parece a roda de um carro galera, olha só os parafusos tudo, que top, não, é igual a roda de um carro, de verdade mesmo. Vamos fazer um 360 agora pra vocês poderem observar um pouco melhor a moto né, começar aqui por trás, olha só essa roda aqui, bem legal mesmo, escapamentão, protegido aqui por baixo, o motor tem várias proteções ó, pode ver várias proteções aqui por plástico, e slider de fábrica mesmo, ela tem, pra proteger né, claro, aí, protetor aqui embaixo, radiador, já vem já com proteção de fábrica, olha isso, ela conta também com faróis full LED, tanto na frente, como na traseira, seta em LED, daqui a pouco eu mostro pra vocês, muito top mesmo, farol aqui ó, tipo ciclope né, bem legal, placa aqui embaixo, luz de LED aqui também, e nos dias de hoje, a Zontz é a moto que mais tem tecnologia do mercado, pra quem já acompanha meu canal aí, já viu alguns vídeos aqui dessa marca né, ou seja galera, ela tem muita tecnologia mesmo, tanto modo esporte, como modo econômico, olha isso, o banco dela, tem uma tecnologia que não deixa você escorregar né, é preparado pra não dar aquela escorregada, pode ver, aqui você pode até inserar meu amigo, que a gata não vai andar esfregando no céu não, porque aqui não escorrega né, isso é bem legal mesmo, aqui ó, pode reparar que aqui acende uma luz de LED à noite, aqui também o painel, dá pra vocês moldar, do jeito que vocês bem entenderem né, que aqui tem várias regulares, tem modo race, modo esportivo, daqui a pouco a gente mostra o painel dela, mas olha isso, que legal, e sem falar também na sua luz ótica, olha o tanto de canhão de luz que essa moto aqui tem, tem umas barrinhas bem aqui em LED, aqui o círculo inteiro é em LED, ó, dois canhão de luz e mais três canhão de luz aqui, como essa aqui se trata da S, ela tem vários logins da S, pra você não esquecer que é S, ou seja, aqui tem um embleminha S, aqui embaixo também tem embleminha S, e também, se eu não me engano, tem algum outro lugar também, que tem um embleminha S, aqui também no painel, ó, pra você não esquecer que você tá em cima de uma Zontes, quando você fala em qualidade, a Zontes investiu demais, olha isso, pode reparar, o tanque dela não tem uma rebarbinha, tudo bem encaixado, ó, ó, tudo bem revestido, muito top essa moto, ó, muito, ó, ó, que legal, já vem com o slider de fábrica aqui, quem não economizou, né, ó, proteção aqui embaixo também, ó, painel bem encaixado, ó, até pra abrir o tanque, é nesse botão aqui, galera, deixa eu ver se eu acho, é nesse botãozinho aqui, ó, sete, aqui abre o tanque, tô falando, isso aqui é tecnologia pura, sem falar também que ela não tem chave, né, ela é partida presencial, somente com a pulseira, ó, essa moto aqui também tá disponível, quem quiser comprar, vou tá deixando o contato do vendedor aqui abaixo, tem tanto na cor verde, como na cor preta, essa daqui já é ela na cor preta, pode reparar, é um black piano com fosco, ó só, e no meu ponto de vista, né, ela na cor preta é muito mais incorporada, né, a cor preta deixou ela bem incorporada mesmo, e como aquela lá não tá habilitada ainda, essa aqui tá, vou mostrar pra vocês o painel dela, como a chave está aqui, ó, pulseirinha, é só segurar aqui, ó, esse botãozinho aqui que ela vai destravar, galera, ó, repara bem, aí, ó, destravou, ó, não roubou o negócio, olha só agora, olha só essa luz traseira de ciclope, ó, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? o tanto que essa moto é tecnológica, não tá escrita ainda, ó o farol dela, pega só esse farol, não, não tem cabimento esse farol, olha isso, rapaziada, olha só o farol dessa moto, é sem comparação com qualquer outra marca, nossa, vamos agora ver o painel dela, olha lá, o painel dela é bem semelhante das outras, né, ó, que legal, ó, as informações que a gente tem aqui embaixo, né, que marca, ela marca tudo, né, o consumo que tá fazendo, o consumo tentando, trip A, trip B, tudo mesmo essa moto marca, ó, interface, vem aqui, race, ao lado race agora, rapaziada, mod novamente, ó, select, select, street, nossa, olha isso, só não vou conseguir dar partida nela por conta que ela tá sem combustível agora, mas ela tem praticamente o mesmo ronco das outras, né, vamos ligar aqui o pisca-alerta pra vocês poderem dar uma olhada, cadê o pisca-alerta? Onde tá o pisca-alerta dela aqui, galera? Ó, esse aqui já é o pisca-alerta dela, olha que top, pisca-alerta agora também, aqui na parte da frente, olha, essa seta aqui tá mais pra um olho fora do que seta, não tá não, essa moto aqui é nervosa, hein, até o retrovisor dela, ó, é em aço, sensacional essa moto, hein, de verdade mesmo, galera, vou subir aqui nela agora pra gente ver a posição, né, nossa, é uma moto muito confortável, né, eu como tenho 1.85 de altura, a minha posição fica essa, ó, bem legal mesmo, né, porque ela tem uma curvatura aqui embaixo, ó, deixando muito confortável, olha isso, essa aqui é a posição pra quem pilota, né, esse tanque dela aqui é demais, hein, ó, aqui não é em plástico, aqui é tanque-tanque mesmo, que legal essa moto, esse painel dela também é demais, uma das melhores partes dessa moto é pra se pilotar ela, pode reparar que aqui embaixo pra trocar a marcha é um pouco mais elevado, então, ó, se eu colocar o pé aqui, ó, ó como é que fica, fica um pouco pra frente, fica bem top mesmo, ela tem um tanque de combustível de 16 litros, ó, é um tanque muito monstruoso mesmo, olha isso, e seguinte, pra você estar comprando essa moto nos dias de hoje, a vestinha, ela sai por R$34.900,00, ou seja, galera, é uma moto muito custo-benefício mesmo, melhor que várias aí do mercado mesmo, até mesmo melhor que a MT-03, né, é uma moto bem vendida, é uma moto que vale muito a pena, muita tecnologia embarcada aqui, muita mesmo, um alto custo-benefício no mercado, mercado, então, ó, a minha opinião mesmo, é que essa moto ainda vai revolucionar o mercado, vai revolucionar muito, tanto esse modelo, como outros modelos, pra vocês que estão interessados nessa moto aqui, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, alguns outros modelos que eu gravei pro canal também, então dá uma passadinha aí, que já gravei pra vocês todos os modelos das Ontos, literalmente todos, até scooter, tudo eu gravei, então o link vai estar aqui na descrição de cada uma, dá uma passadinha aí, que tem vários modelos, e já comenta aí qual que você acha mais top, essa preta aqui, ou aquela verde que a gente gravou logo ali.